Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, essas pessoas que são consideradas lacradoras de plantão e olha que essa turma da lacração já vem de longe, já vem de muito antes do governo Bolsonaro, já vem de muito antes da campanha de 2014 em que a Dilma Rousseff enfrentou o Aécio Neves e para isso, para ganhar aquela eleição, condenou o país a uma das maiores recessões de sua história e que a tornou a pior presidente da República da história do Brasil em todos os tempos. Depois eles disseram que era golpe e aí começa a lacração e aí começam os cancelamentos, porque quando você fala a verdade, porque quando você vai dizer o que de fato aconteceu naquele momento, aí eles passam a atacá-lo, a agredí-lo. Há uma série de situações que sempre colocam as pessoas do bem, como os vilões da história e eles, que são os verdadeiros vilões, é que saem como os prejudicados, os perseguidos, as vítimas. É a história da vitimização. Olha essa notícia que eu encontrei aqui nas páginas do UOL e também de um outro site, que é o site entreterterra.com.br. O site Terra é uma coluna entreter. O que é que diz essa matéria? Bruna Marquezine, uma atriz brasileira muito conhecida, principalmente por conta do seu afé, do seu relacionamento amoroso com o Neymar, o grande craque da seleção brasileira, celebra a conquista do passaporte italiano. Que absurdo, não é, pessoal? Que aberração, não é, pessoal? São Paulo, 17 de janeiro, a atriz brasileira Bruna Marquezine comemorou, no dia 15, a oficialização de sua cidadania italiana. Veja coisa, veja que interessante, veja que maravilha. Quer dizer, a pessoa faz o L, a pessoa vota no Lula, a pessoa faz uma campanha, não apenas vota, mas faz uma campanha para devolver o Brasil ao comando de um dos partidos mais nefastos que tem notícia na história do mundo. parceiro de ditadores, campeões de corrupção, campeões de miséria absoluta. Está aí mesmo a própria história do Brasil que não nos deixa dizer outra coisa, não é? A ligação desse grupo com os terroristas aqui da América Latina, com os terroristas do Oriente Médio, de um grupo lá do Oriente Médio que faz frente a Israel através de práticas terroristas e que eles defendem com unhas e dentes. E quando você vai combater, você é que é o vilão, você é que é o fascino, é o fascista e coisa e tal. Mas ela brincou lá na legenda, quando ela publicou nas suas redes sociais, Siri, toca per amore na voz de Susana Vieira, música famosa da Itália, per amore, em referência à canção do tenor Andrea Bottelli, imortalizada na participação da atriz em um programa da TV Globo, que virou lênico à tentativa de cantar a música italiana. Mas continuando aqui na leitura, o processo de obtenção da cidadania de Bruna começou ainda em 2018. Por quê? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, um bando deles, ah, agora nós vamos embora do Brasil, Jean Wyllys, aquela escritora lá que inventou a expressão todos, todas e todes, que é a Marcia Tiburi. Só que ela não conseguiu na época, conseguiu agora, no final de 2023, para o começo de 2024 e no dia 15 recebeu a cidadania italiana. Isso é importante para ela, sabe por quê? Porque ela vai poder sair do Brasil, porque ela vai poder viver na Itália, porque ela vai poder sair desse quadro de corrupção, de insegurança pública, que todos nós, que continuaremos vivendo aqui, passamos cotidianamente. Então, por que ela conseguiu? Porque ela é neta de italianos e o sobrenome artístico Marquezine foi escolhido em homenagem a essa avó de ascendência italiana que ela possui. Não teria motivos para uma lacradora famosa deixar o Brasil, já que nós vivemos no país do amor, já que eles pregam esse amor imexistente, tanto pelas pessoas quanto dentro do próprio Brasil, porque não existe grupo para pregar mais o ódio, a desunião, a intriga do que o PT e, principalmente, do que o senhor Lula da Silva. No auge da carreira, após atuar em seu primeiro filme de Hollywood, Besouro Azul, ela garantiu para si um dos passaportes mais poderosos do mundo, que possibilita a visita a 194 destinos sem visto, inclusive Estados Unidos, além de trânsito livre na União Europeia. E tem aqui um site entreter do terra.com, com o mundo entreter do terra.com, que registra, olha aí. Bruna Marquezine celebra a conquista de passaporte italiano. Olha a matéria aí, cara. Queria chamar aqui também, prazer. Não, lau. Ela segue o mesmo caminho que recentemente seguiram o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima, que também, como ela, são lacradores de plantão e resolveram deixar o Brasil para buscar refúgio na segurança dos países europeus. Where is he? Bom, significa dizer que nós não vivemos no país do amor. Pelo menos, pra ela, Bruna Marquezine, que agora vai buscar um lugar melhor para a vida. Tony Rodrigues, além da notícia.